... é vice-coordenadora do... é um centro, centro de história, ciência, programa de pós-graduação, história, ciência, tecnologia e... ui? Epistemologia. É, exatamente. Ou seja, ela domina tudo e vocês vão poder perguntar tudo sobre o imperador para ela. Tem uma tese, teve oportunidade, acho que somente eu e o professor da Regina, que conhecemos a igreja que o Dom Pedro II construiu em Alexandria. O Dom Pedro II construiu uma igreja em Alexandria, que tem o Brasil no Império, a gente tem o Brasil na República e tivemos a chance de fazer o mesmo roteiro, mais ou menos, que o imperador. Então, eu deixo com vocês, aqui a professora Regina, falar as palavras dela. Muito obrigado, Regina. Muito bom contar com você aqui. Muito obrigado.